Um tratamento referência no combate ao câncer está sendo utilizado aqui em Itajaí. É isso aí, além de não ser agressivo como a quimioterapia, a outra boa notícia é que agora está sendo disponibilizado de graça. Sérgio descobriu neste ano que tem câncer no pulmão e também no abdômen. Aposentado hoje, ele fumou por mais de 30 anos na vida. A doença foi diagnosticada quando uma tosse insistente apareceu e não sarou mais. Mas, apesar do susto da descoberta, hoje ele não sente dores e nem reações do tratamento contra o câncer. O motivo? Ele é paciente de um estudo estrangeiro que usa medicamentos imunoterápicos que destrói o tumor usando o próprio sistema imunológico do corpo. Esse tipo de tratamento já existia, né? Já existe. Só que o tipo de medicamento que eu estou inicialmente tomando diz que eu sou um dos primeiros no Brasil a iniciar ele. E ele está fazendo um grande efeito. Não me dá reação e já estou na quinta aplicação, né? Já estou indo para a sexta. E no último exame que eu fiz, deu uma regressão. Esta não é a primeira vez que pacientes de Itajaí e região podem fazer uso do novo medicamento que está em fase de estudos no país. Pessoas com câncer no pulmão, coloretal ou metástase podem se inscrever para participar. O medicamento chega a custar no exterior mais de 30 mil reais ao mês. Mas aqui no Brasil é de graça nesse período de análise. A gente tinha, até pouco tempo atrás, a base principal do tratamento do câncer que é a quimioterapia. O que é? Uma medicação que destrói todas as células, que se multiplicam, principalmente as células do câncer. Tem uma multiplicação mais rápida. Completamente diferente do raciocínio da imunoterapia. O que é? É usar uma medicação que eu vou deixar o meu próprio organismo, meu próprio sistema imunológico, minhas células de defesa, mais inteligentes. Eu vou conseguir identificar quais são as células de câncer e conseguir destruir. Ou seja, eu não destruo células em geral, eu melhoro o meu sistema imunológico para esse sim destruir as células do câncer. Em apenas algumas semanas de aplicação do medicamento, o Sérgio viu os tumores diminuírem em 30% de tamanho, segundo os exames. E tem esperança de curar a doença antes do fim do tratamento. É isso que nós esperamos, não é que não demore tanto. Se tem algum paciente que está com diagnóstico de câncer de pulmão e que ainda não iniciou o tratamento, pode entrar em contato com a gente. A gente lembra que esse estudo falta em torno de umas 30 vagas no mundo, então possivelmente vai fechar nos próximos dias. Então, entrar em contato o mais breve possível. E para os pacientes que têm o diagnóstico de câncer coloretal, que é o câncer de intestino, que já iniciaram o tratamento, podem nos procurar para a gente fazer os testes genéticos dessas mutações. E paciente que está com dor e tem câncer, que está utilizando morfina ou derivado de morfina, também pode entrar em contato. Muito importante, cada dia mais a medicina avança em busca do combate ao câncer. E o Centro de Novos Tratamentos aqui da cidade de Itajaí é referência no estado de Santa Catarina. Quem tiver interesse sobre esse estudo pode entrar em contato com o Centro de Novos Tratamentos aqui no município, que atende pelo 47, que é o Código de Área 3348 5093.